A composição, o pensamento de toda a ideia deste workshop passou por muito partilhar, no fundo, metodologias, processos de relação do homem-corpo com a natureza. Esta ideia de aproximação e de afastamento resulta nada mais ou menos do que o que nós próprios vivemos, no fundo, o nosso afastamento e a nossa desconexão com a natureza, no fundo a zona, o abrigo que são as nossas casas e que nos protege e que nos sentimos confortáveis, mas também este visitar ou revisitar o ir à natureza, o contacto com a natureza, o que desperta, o que chama a atenção e pensar, no fundo, esta relação num processo artístico. No fundo, o workshop, no fundo, foi lançar uma série de possibilidades, de exemplos. depois, iniciámos então uma caminhada ao rio Almançor, onde falámos também de como interpretar ou desmontar a paisagem e então pensámos e partilhei possíveis ideias, possíveis formas, práticas, no fundo, de desmontar esses elementos da paisagem. A experiência passou um pouco por estes dois momentos. Existia um plano de base inicialmente de trazer essa experiência e memória, experiência e memória, juntamente com a informação que eu lhes passei dessas possíveis metodologias. E no dia seguinte trabalharmos em ateliê com esse material e tentar então criar qualquer processo artístico ou uma obra ou uma possível obra. Com a mesma informação praticamente dada quase a todos, cada um deles conseguiu encontrar a criar a sua possível linha e ficar a pensar nesse trabalho, nesse caminho. Por fim, debatemos e discutimos todos juntos o trabalho de cada um e essas possibilidades e esses caminhos que cada um definiu. Em resumo, aquilo que mais me interessava não era propriamente passar uma técnica ou ensinar uma técnica, mas sim, no fundo, pô-los a pensar e, no fundo, através da experiência, da memória, das captações e do trabalho depois analógico, do trabalho manual, esse equilíbrio entre estes dois mundos, digital, manual, casa, natureza, todas estas pontes, chamá-lo a atenção para todos esses fatores, que são inúmeros, ao ponto de eles começarem a fazer combinações com esses elementos. A ideia do projeto era ativar, no fundo, esse mecanismo.